Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Uou. Ai guys, tô até sem ar mano, olha que eu dei uma melhoradinha de ontem pra hoje, mas ainda tô meio complicado, tá? Tô com a garganta meio ruim, tô com um pouco de dificuldade pra respirar, então vou tentar falar um pouco mais calmo nesse vídeo aqui, enquanto a gente vai falando algumas coisas, mas antes de tudo, sejam bem-vindos aí, muito obrigado por estarem aqui no canal. Se você puder deixar um like no vídeo pra poder dar aquela fortalecida, se inscrever no canal, e às vezes se você quer ajudar mais um pouquinho ainda, puder virar um membro aqui no canal, temos valores bem acessíveis e ajuda demais a gente, tá bom? É, guys, seguinte, eu estou level 40 e todos, 50 na verdade, e eu já estou no Shadowlands. Aí quando você chega no Shadowlands, você tá ligado que tem como escolher... Vamos ver se a gente consegue fazer uma dungeon. Caminhada temporal... Nossa, agora já dá pra gente fazer caminhada temporal, mano. Vamos fazer caminhada temporal que dá muita XP. Muita XP, não é pouco, é muito. Vamos fazer essas missões aqui, ó, da... Da espadinha, aí a gente faz uma caminhada temporal, e a gente tenta joinar uma BG nesse vídeo aqui ainda, tá bom? Então, esse é o meu personagem, os talentos que eu estou utilizando. Lembrando que eu não olhei nada de o que é bom, o que é ruim, tá? Então eu estou usando assim, mais ou menos, os talentos, que é o jeito que eu acho mais legal de jogar. E, deixa eu ver, o meu ajudante é um... Eu não sei qual que é o botão que faz pra ver os bagulho dos ajudantes, mano. Eu não sei, eu estava vendo, eu consegui hoje, mas eu já não sei mais. É uma aranha, eu estou com uma aranha de ajudante aqui. Ela é boa, ela pica as pessoas, ela transforma várias pessoas em uma aranha. Então vamos fazendo essas missões aqui e esperar joinar a parada. Olha lá, ó, aranhona. Aranhona, cara. Aí, ó, o pacto dos kiriano, eu coloco esse bagulho no chão aqui, que aumenta meu acerto crítico. Né, então... Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Eu vi... E sem contar que eu consigo... Por exemplo, se eu der loss nesses bichos aqui, eu consigo bater neles mesmo estando em loss, tá ligado? Eu consigo dar flechada neles mesmos estando em loss. Esse aqui, essa habilidade, eu acredito que ela é mais útil. Nossa, estou apanhando bem. Minha aranha morreu! Minha aranha morreu! Oh, yes! Cinco missões diárias completas. Minha aranha morreu, cara. Eu não... Eu não achei aonde que eu... Olha lá, minhas habilidades tudo... Tudo coisada. Eu não consigo dar dano, porque quem dá dano é meu pet. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta aqui. Aí, voltemos, voltemos. Agora a gente vai te arregaçar. Dá um... Qual que é a habilidade? Tem uma habilidade de dar speed pro pet. Dá um interrupt aqui. Não é nosso. Se o pet tá vivo, você tem rotation. Se o pet tá morto... Só tristeza. Ah, eu tenho que pegar alguma coisa aqui? Não, é só matar esses bichos. Ah, é porcentagem, né? É só matar os bichos, então. Dá um grab. Interrompe. Caraca, foi... Exploded. Exploded. Aí eu... Eu coloquei essa habilidade aqui que voa eu com o meu pet junto no bicho. Pra dar dano. Achei... Achei interessante. Interromper esse cara aqui. É bom a gente ir treinando mecânicas de interrupt, né? Mandar tab, interromper e tal. Ai, podia ter stunado ele. Tudo bem. Don't worry about a thing. Tô jogando bem tranquilo, mano. Quando chega nessa parte aqui do Shadowlands, eu dou meio que uma broxada. Porque eu fiz muito ficar upando o personagem aqui. Principalmente naquele modo de upar o personagem no... No fios do destino, né? Que você começa... Você pode ir pra qualquer um dos mapas. E aí, ao ir pra qualquer um dos mapas, você tem que completar 100% nele. E aí, depois de 100%, você vai pro próximo. É, pra não... Pra não ter que fazer a história mais uma vez. Nossa, porque a história é bem arrastadinha. É legal. Pra quem tá fazendo a primeira vez aí, recomendo demais, né? Eu acho que você só vai ter a opção de fazer a história do jeito tradicional. Você não vai poder pular pro fios do destino. Já comprei esse rolê aqui do renome pra level 60. Não sei se valeu a pena, porque vai mudar as coisas logo, logo, né? Então, talvez não tenha valido tanta pena assim, não. Mas eu comprei só pra título de... Eu gosto. Bater nesses caras aqui. Vamos lá. Vamos botar o bagulho no chão aqui. O bom é que tem toda hora essa habilidade, praticamente. Dando um ca... Ó, o Pristizão. O Pristizão roubou o meu bagulho. Sem vergonha. Não tem como... Não tem como mandar o Pet atacar o bicho lá em cima. Tem que esperar ele descer. Ok. Interrupt. Já puxa aquele ali. Executations. Cara, é legal jogar com essa spec, viu, mano? Um anãozão com uma fucking arma de haste. Haste, né? Arma de haste. Gigantesca. Ah, cadê o bicho que tava aqui? Eu ia pegar ele. Ah, esse aqui. Esse aqui. Vem cá. Oh, tá demorando pra gente ir na caminhada temporal, hein, manos? Ok. Vamos mandar o Pet atacar lá. Interromper tem que ser mais perto. Oh, foi só isso. Ainda bem que eu nem gastei nada. Vamos matar esse... Golemzada aqui. Burstzinho. Eu tenho que fazer umas macros também futuramente pra poder dar burst com um botão só. Se bem que o Hunter não tem tanto botão assim pra apertar, né? Mas é... É legal. Eu acredito que eu tô entendendo bem a rotação desse boneco aqui. Não é difícil de jogar. Juro pra vocês, mano. Quem tiver experimentando o Hunter... O famoso Hunter de... 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 Eu falava Hunter de cajado, né, mano? Aí já me corrigiram nos comentários aí que não é Hunter de cajado. É Hunter de... Arma de haste. Enfim. Enfim, a controvérsia. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho umas bolinhas aqui. Ah, tem que ativar o espelho. Ok. Vamos pegar esse cara aqui também. Tanto tempo que eu fiz essas missões aqui... Com o meu último personagem... Que às vezes eu fico meio perdido mesmo. Normal. Mas aí a gente vai fazendo na calma, sem pressa, vai dando certo. 92%. Eu já ativei. Ué, tá tudo ativado. Ok. E o bom que a gente já tá pegando equipamento, mano. Um pouquinho mais forte, né? Porque o meu boneco tá 46 de item level, cara. 46 de item level. Ah, tá... Tão 19% aqui no up dos querianos. Quando isso aqui chega 100%, a gente ganha um bônus da hora de... Um bônus não. Ganha um tantão de experiência, tá ligado? E olha como é que esse mapa é bonito, mano. Vou até descer aqui na minha cavalgada. Fazer uma cavalgada por essa... Por essa mata. Pra vocês verem como é que é da hora. Esse mapa aqui, pra mim, de longe, é um dos mais bonitos. É o mais bonito, né? De longe, é o mais bonito de Shadowlands, cara. Eu lembro que quando anunciou a expansão... Eu vi isso aqui e falei... Meu Deus, velho. Não é possível. E na época também lançou o Final Fantasy Shadowbringer, né? E o Shadowbringer, ele é a mesma pegada. Ele tem um mapa que é tudo roxão, assim. Bem da hora também. Eu lembro que eu pirei, velho. Eu falei... Nossa Senhora, eu quero muito upar nesse lugar, amigo. Deixa eu ver se o Silvão me respondeu aqui. Que eu tinha mandado mensagem pra eles, zoando. Porque eu tava upando junto com o Silvão. Aí eu dei uma disparadinha na frente um pouquinho. Chacrã da daniária? Não. Não da daniária. Acho que o que dá daniária mesmo é minha bomba. É minha bomba e esse outro bagulho que eu... Deixa eu ver. Avançar com o pet também não dá daniária, não. Eu vou masterizar essa classe aqui o máximo, mano. Então, no limite... Vou poder extrair tudo que há de direito nela. E como eu tava falando pra vocês nos últimos vídeos... Hunter, ele... Ele tem tudo, né, cara? Ele tem fucking tudo que você precisa. Pra ser feliz. Manda o pet bater. Bate de longe. Pula junto com o pet. Bate com seta. Um cacacetado de damage. Ok. Tô indo pro level 51. Pô, eu acho que se joinar essa caminhada temporal... A gente consegue... Aqui, a outra habilidade em área é essa aqui. Só que ela dá tão pouquinho dano, mano. Ai, isso. As vezes você manda o... É estranho porque... As vezes você manda o pet stunar... E ele não stuna. Porque ele tá no meio de outra habilidade. Ai, ele não stuna o bicho, cara. Ai, você fica... Meu Deus. Não tá funcionando meus botão. Pet, eu não sou ninguém. Pet não está... Atendendo os meus comandos. Chacranzada. Taca a bomba. Pode já pegar em área aqui nos caras. Mano, e quem joga de melee sabe, né? O tanto que a gente anda com o boneco. Dá até... Acho que pra quem tá assistindo... Deve dar até vertigem, mano. Quando o pet atacar aqui... Vamos puxar... Vamos puxar mais um pouco de bicho? Eu provavelmente vou me dar muito mal. Mas eu vou tentar fazer o... Vamos ver se a gente consegue... Ó, o Chacrandeu dano em área. Nice. Nossa, moemo, velho. Moemo. Por isso que os caras falam que esse... Esse bônus aqui, ele... Essa habilidade, ela é da hora pro PVE, mano. Olha o dano que a gente deu nos bichos. Deve ter critado algumas paradas. Taca a bomba nesse aqui. Às vezes eu dou tab achando que eu tô com o tab em um boneco. Tô com o tab no outro. E aí não vai. Beleza. Fizemos mais uma missão. Eu não tô fazendo missões do mapa, tá? Eu acho que... A partir do momento que lançar a próxima expansão... Vai ser difícil eu voltar pra esses mapas aqui. Vai ser só... Ah, tem uma montaria que você não pegou lá dos criando. Aí eu voltaria, no caso. Mas fora isso... Irmãos... Vou dar uma sumida de Shadowlands. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo o canal aqui agora... Que não aguenta mais também. Shadowlands, velho. Quem sabe você não torna a demonstrar suas habilidades? Treinar com os aspirantes. A habilidade de treinar com os aspirantes ali... Deixa eu ver o que que é pra fazer nessa aqui antes. Eu gostei a encontrar o seu. Não é pra matar os bichos não. Aspirante do dia. Ajudar aspirantes. Todos temos que trilhar o caminho. Que tanto? Em que tempo você treina? Alma do aspirante. Paciência e fé. Boas-vindas. Espero que algo daqui... Aí... Já não sei o que que é pra fazer. Peguei um pergaminho. Ai, que bom. Que bom que joinou. Porque eu já não sei o que que é pra fazer nessa missão, mano. Eu ia ficar um mó tempão aqui quebrando a cabeça com vocês. Então, beleza. Vamos fazer essa caminhada temporal aí. A gente tenta fazer um PVPzinho pra fechar o vídeo. Provavelmente a gente já vai pra level 51. Tá bom, manos? Ufa! Só preciso que a galera aceite. Será que é pra matar os bichos? Não é, né, mano? Às vezes mata, dropa alguma coisa e a gente leva pro aspirante. Pode ser. Deixa eu ver. Não é. Não é. Tem essa missão aqui também que é mais... Acho que é mais... Mais de... Nossa, o tanque negou, mano. Não! O tanque... Aqui, tem um bicho aqui, ó. Bicho aqui pra matar. Se a cor... Se a cor fica laranja assim na vida do bicho, quer dizer que ele é bicho de crash, tá? Então... Eu tenho que matar. Preciso de um alvo. Estamos derretendo os bichinhos do ma... E olha... Cara, estamos bem, tá legal, não tá ruim, não. Ah, são esses os caras que eu tenho que ajudar, mano. Quer treinar comigo? Uh, baby. Desceu o reino dos aspirantes aqui, cara. Pô, sacanagem, né? Eu tenho que ter recusado, hein? Achei que eu ia upar. Dois já foi. Ah, de boas, de boas. É uma missão de boas. Aí tem que fazer uma missão de matar esses caras aqui também, eu acho. Tem uma... É, isso mesmo. Nossa! Agora... Saudosismo, viu, velho? A última vez que eu fiz essas missões aqui faz mó cota. Cara, eu treino no templo... Lá dos caçadores. Lá em alta montanha. O foda é que eu executar do tiro mortal, né? Do... Do Hunter, ele tem um cooldown doidão. É... Qual que é mesmo? Shift 1. Tab para dar speed para o meu patch. Eu não sei se eu dou speed para ele ou aumenta a velocidade de ataque. Tem esse aqui também que aumenta o haste da minha party. Tem uns buffs aqui que eu tenho que aprender a utilizar. O talento do Chakran, ele carrega até que rápido. Bom. 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 Dá um estilo mortal aí. Ó, bomba. Bomba de novo. Ok. Caraca, mano. Isso não vai de olhar, não. Que conhecimentos você traz. Galera fala que o... O melhor... Para PVP, o melhor pacto é o... Dos vampirão lá, né, mano? Que aí você pega um tiro que dá... Parece que dá aceleração. Tem umas paradas assim. Saudações. Mas eu preferi colocar isso aqui porque eu lembro que quando eu jogava, muita gente utilizava isso aqui, cara. E mesmo no PVP, essa habilidade é boa. Desafio aceito. Chakran. Vamos colocar aqui o... Nossa, agora que veio esse maluco. Interromper ele. Ok. Opa. 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 Terminou mais umas missãozinhas. Good. Chakran. Se bem que eu acho que de... De Hunter MM, eu acho que eu estaria dando bem mais dano, né, velho? Só ficar parado castando tiro certo. Você sumou num ursão pra poder bater junto contigo. Pra tankar o boss. E já era. Se bem que esse pet aqui, ele tá aguentando bastante porrada, velho. Vocês me falaram que eu tenho que deixar a habilidade de curar o pet na barra, né, pra poder fazer as paradas. Mas eu procurei em todo lugar, não tem... Protocolo de treino concluído. Não tem curar pet. Aqui, ó. Dá pra curar ele dando comida. Mas de resto... De resto, não tem como. Vou matar o último aqui. Nossa, é muito bom essa mecânica de você poder dar um pulo no bicho, cara. Juro pra vocês. Ó, o Druidon meteu um Convoke ali pra ajudar a matar. Puxar aqui o... Nossa, o Convoke no balance é da hora, hein. Eu acho que ele... Eu uso o Convoke pra tentar pegar o agro do bicho. Porque como ele é de outra facção... O bicho ia virar pra ele, entendeu? GG, agora a gente vai enfrentar o golem maior aqui e já vai terminar essa missão também. Caraca, velho. O que aconteceu aqui, mano? Caminhada temporal era pra tentar jornar bem mais rápido. Esse bicho aqui, nem que a gente queira, dá pra matar ele. Já que ele vai desmontar meu pet? Nossa... Boa. Não tem como. Caraca, nível 51, velho. Nice. A gente precisa meter um level 60 aqui até terça-feira. Não sei se vai dar tempo. Mas vamos tentar, né? Aí tem essa outra missão aqui. Ó. Pegamos isso aqui. Vamos ver se a caminhada temporal vai dar o tanto de... Acho que vai dar metade do level, pelo menos, mano. Nossa. Caminhada... Esse cataclismo. Essa aqui é da hora. É uma dungeon boa. Temos... Temos missions. Missions. Eu acho que vai dar metade do... Nossa, mas a experiência é 82 só? Nem vale a pena fazer essa merda. 82 de experiência, velho. Que beleza. Que beleza. Vamos ver nosso dano aqui pra ver como é que tá. Utilizando a habilidade do pacto agora que a gente já tem. Então a gente vai poder bater um pouquinho mais. Deixa eu ver como é que tá o level dos caras. 35, 35, 35, 35, 35, 35. Todo mundo baixou pra 35. Ok. Ok. Botei um chacrã aqui. Aí era pra interromper essa mina. Mistura. Stunei. Paladino arregaçando. Peraí, que é a primeira vez que eu faço dungeon depois que eu liberei esse tanto de habilidade. Garganta coçando. Caraca, velho. Os caras tão batendo bem, hein. Nossa, o Anhole tá aprendendo a jogar de Anhole. Tadinho. Eu lembro quando eu comecei a jogar DK Anhole também. É a mesma coisa. O Anhole que eu falo é o profano, tá, guys? Meu pet foi sozinho, mano. Ai, safado. Eu marquei o bicho, o pet foi, cara. Ah, depois eu vou ter que voltar aqui mesmo, então... Enfim, a ironia. Ah, vou botar a parada aqui. Devia ter colocado antes. O negócio é lembrar quando que eu tenho que usar isso aqui, né. Chegar estartando, já vou utilizar essa habilidade. Aí, ó. Aumento o meu acerto crítico. Deixa eu dar um pouquinho mais de dano. Chacrãzada. GG. É, single target eu tô batendo, pai. Single target. Ai, pra cá primeiro, então. Ué? Não é reto. Ué, não tem que matar esses bichos do lado? Antes de pegar o elevador? Eu acho que tem, mano. Ou só porque é caminhada temporal, não... Ó, o elevador já tá aqui. Esse elevador, ele é esquisito. Toda vez que a gente vai... Se você sobe andando aqui, ele sobe e não te leva, tá ligado? Você tem que dar um pulinho. Pra ele poder te... Era bonito, cara. Essa dungeon aqui, quando lançou, eu lembro. Você tá louco. Uma das paradas mais bonitas que tinha nessa expansão. Usar o desvencilhar pra gente poder dar um chego pra cá. A gente mata um boss aqui no meio e depois desce. Ai, eu acho que é depois que mata aqueles outros lá, então. Já vai dar um big... Big... Ai, não tira do meu bagulho, mano. Meu pet não tá aqui, né? Óbvio que o meu pet ficou lá embaixo. Perdi todo o meu... Estunei. Nossa. Mano, se o meu pet estivesse aqui a hora que eu comecei a bater nos bichos. É, tentei stunar e tentei... Não foi. Esses é de boa, é só deletar. Ah, o legal dessa habilidade do pacto é que a gente tem ela praticamente toda hora, né, mano? Big... Nossa senhora, agora que tem muita habilidade eu tô ficando um pouco perdido. É que quando é a O.S. você tem que apertar umas skills, quando é dano em coisas você aperta outras. Tá bom. Não tá muito ruim. Aí, ó. O tanque aqui, ele ia bater muito mais, cara. Tanque paladinho já é meio over, né? O cara bate pra porra. Mas aqui, ele... Ele é o primeiro a bater, ele é o primeiro a puxar. Então ele já tem um... Um bagulho na frente. O reto, ele também tá amassando. O reto, ele também tá amassando. Cara, é só o... O unhole que tá passando a fome da fome da fome, tadinho. Nossa, esse bichão é... Cara, o paladinho, ele faz algum rolê ali que ele arregaça. Ele abriu a asa, será? Nossa, não consigo chegar nele, mano. Não tô vendo a asa aberta. Nossa, se o unhole tivesse dando dano nessa DG aqui, a gente ia fazer muito mais rápido ainda. Está longe demais. Pela vez que o NPC fala isso, eu lembro do Sylvester Stallone, mano. Sylvester está longe demais. Ai, meu Deus. Morre. Nossa, eu tentei interromper, não foi? Nossa, essa habilidade do paladinho é bonita, mano. Dá uma curadinha aqui, porque... O healer deu uma peidada na farofa, no... Se bem que ele tá curando... Ele tá curando bem, velho. Tá curando bem pra caramba. Tá longe do bicho? Manda o pet. O pet dá um dash. Nossa, meu gancho não consegue bater no cara, velho. Que doideira. É, eu acho que vai ser mais ou menos metade da... Metade da barra de experiência nessa dungeon aqui, guys. Só de não ser DG do Shadowlands que a gente tá fazendo, já tá show. Essas aqui são mais gostosinhas de brincar. Vou botar um negócio aqui. Tornado, nem vi isso. Boa, tem que... Nossa, mano. Também... Oxi. Meia hora sem bater nos bichos. Tornadão do poder, velho. Está longe demais. Eu acho que eu não passo... Nossa. Como é que passa esse paladino, mano? Os dois paladinos estão me dando um baile. Bom, agora a gente tem que voltar tudo. Tem como falar com... Ok. Já assustei. Por que não tava aparecendo? Aí, mano. Já é o último bus. Nice. A gente nem precisou matar aqueles bichos lá embaixo mesmo. Deu pra esquipar. É o último? Não. Ah, não. Nossa, o último tá lá embaixo, velho. Não é não. Mentira, mentira. O último eu tenho que descer e ir pra direita lá. Que aí sim... Cadê o tanque, mano? Ah, bate-se nesse DK mesmo, velho. O cara não tem nem dano nessa porra. Você tá louco? Eu acho que eu vou ser kickado por isso, mas tudo bem. Aí, ele vem, pega o restinho da luta e dale. Move o bichão. Ele está fora de alcance. Será que eu vou ganhar numa? Nossa, ele tá chegando. Nossa senhora. Ganhei. Uh! Boa. Você até com dor no dedo, cara. Capona. Com certeza melhor que a minha. Já vai dando um pump. O boneco fica todo estranho, né? Ah, agora a gente já... Nossa, volta lá no começo. Aí, eu acredito que não... Que já... Não, tem que fazer os dois. Oh, boys. Vou dar um speed pro meu pet também. Isso aqui aumenta a aceleração dele. Aumenta a velocidade de movimento do seu ajudante. Acho que aumentar a velocidade de movimento do ajudante não é a grande coisa. Não sei. Posso estar falando bobeira, mas se fosse a velocidade de ataque... Nossa. Tem que... É. Realmente tem que ir lá em cima. Mano, o DK não tá nem... Aham. Ó, o tanque já vai lá embaixo. Será que dá pra esquivar um boss? Se for o orf. Que aí a gente... O legal da caminhada temporária é terminar ela o mais rápido possível, porque aí a gente pega o bônus de final da... Da luta. Tá. O que está fora de alcance? É, aqui não tem porquê ficar focando nesses bichinhos. Foca no grandão. Já tá com uma bomba neles ali. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Carregou a bomba, a gente já manda ela. Porque ela é a nossa maior daniária, velho. Dá uma curada em mim aqui. Colou no bicho. Pega as costinhas. Vamos lá. O Prestidão agora curou, hein? Boa, Timóteo. Bora. Agora sim é o último boss. Ó, o Prestidão tá fumando, velho. O cara tá bem safe. Curando pra caramba. Não se arrepender de terem vindo. Os talentos dele. Porque minha câmera tá... Os dois últimos são... Os três últimos é... Primeiro, segundo e terceiro, tá? Porque minha câmera tá na frente. Esse boss, você tem que ficar matando os addsinho dele. Aí depois você... Vai, pet. Beleza. Uh, nice! O bicho pulou bem da minha habilidade do pacto, velho. Aí... Aí... Cedeu... Caiu fedendo, né, mano? A bomba, a bomba, a bomba. Bom... Bomba. Vocês estão convidados. As águas estão quase purificadas. Está fora de alcance. Não. Umas trap. Nos lugares aleatórios. Isso aqui faz. É o seu ajudante. Remove todos os efeitos de enraizamento. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é pro PVP. Bem massa. Já chega dando interruptos. Os caras nem vê o que tá acontecendo. O bicho no cara... No PVP é muito legal, mano. Porque você pula num cara... Você dá o grab. Chega no cara. O cara vai castar alguma coisa pra sair. Você dá um interrupt nele. Ele vai castar de novo. Você dá um... Um stun. Cara, o... Essa... Essa spec aqui, ela tem muito controle. Cada um tem que matar um, porque senão... Preciso chegar mais perto. Olha o DKzão morrer, ó. Olha o DKzão de beijo. Olha eu morrer também. Caraca, véi. Vou matar. Vou ficar gastando meus recursos de longe aqui, mano. Vou matar. Vai, pet. Tira o mortal. Ok. Mano, cadê o nosso time, véi? É foda quando o DK morre, porque o DK é o cara que tem o Beheze, né? E aí, se ele... Se ele vai de base... Beleza. Mata esses grandões. Aí tem que... Aí vai vir um polvo, mano. Esse polvo aqui, ó. Tá ligado? Ele que tem que matar. Eu sempre ficava procurando nessa dungeon aqui. Cara, o que que eu tenho que matar, véi? Ah, meu pet morreu. Olha que beleza. No meio do... Do burst final. Pet vai de cova. Aí não, né, pet. Olha o tanto que eu perdi de dano. Nossa, eu tô embaixo da terra. Meu Deus do céu. O que aconteceu comigo? Eita. Tô bugado. Nossa, eu pamo muito. Thanks, guys. É isso. Manos, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu ia fazer um PVP ainda nesse vídeo, mas vai ficar muito grande. Já estamos com 34 minutos até a gente encontrar, tá? A gente fez um pouco de missão, conversamos um pouco. Fizemos essa caminhada temporal aqui. Deu quase um nível. E aí, provavelmente, no próximo vídeo, a gente vai fazer BG pra poder terminar de upar isso aqui, beleza? Um beijo pra vocês. Obrigado a todo mundo que tá aqui. Um ótimo final de semana. Um bom sabadão. Manera aí na caixa assada. E tamo junto amanhã. Temos mais um vídeo às 19 horas, beleza? Valeu, falou e tamo junto. É nóis.